Nas estradas federais piauienses, a polícia rodoviária teve muito trabalho durante a Operação Carnaval 2018. Isso porque alguns condutores não tiveram a consciência de não dirigir alcoolizados. Para se ter uma ideia, foram flagrados 36 motoristas bêbados. Oito deles foram detidos. Nós fizemos mais de mil testes de alcoolimia, desses a gente constatou várias pessoas embriagadas, inclusive alguns foram detidos pela embriaguez. Uns foram só autuados e outros foram detidos, porque a quantidade de álcool já caracterizava o crime. Foram flagrados pela PRF quase 1.400 infrações de trânsito pelas mais diversas irregularidades, sendo 216 por ultrapassagem local proibido. Também foram flagrados quase 2 mil veículos transitando com velocidade acima da permitida. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal fiscalizou ainda 1.844 veículos, sendo 48 recolhidos aos pátios. 78 animais que circulavam pelas rodovias também foram apreendidos. No total, foram detidas 23 pessoas. Entre esses números tem os de acidentes, 35 ao todo, que deixaram 8 pessoas gravemente feridas e 7 mortas. Sobre os óbitos, houve uma pequena redução, 30%, em relação ao mesmo período do ano passado. Nós caímos de 10% do ano passado, de 2017, para 7% em 2018. O que é um número ainda alto. A gente fala que diminuiu, houve uma diminuição de mais de 30%, mas se a gente fala em relação a vítimas, a pessoas, seres vivos, seres humanos, ainda é um número muito alto. 7 pessoas mortas em 6 dias.